Há quatro anos, em um país com tantas desigualdades e contradições, oposições e diferenças, tivemos a coragem de sonhar. Nesse período, esse partido jovem e aguerrido vem sendo construído por uma militância viva e atuante, pautada na cooperação e valorização do trabalho humano. Nossa missão é atuar na defesa de políticas públicas que beneficiem a todos. Nosso nome já diz qual é a nossa missão. Começa aqui o programa do Solidariedade. O Solidariedade é uma realidade nacional. De norte a sul, de leste a oeste, organizamos diretórios e realizamos convenções em todos os estados do país. Nas eleições de 2018, iremos buscar novas vitórias. Desde já, somos uma força de grande influência e com diálogo com todos que trabalham pelo desenvolvimento do nosso país. No Solidariedade, já somos mais de 200 mil filiados. 1.500 vereadores, 21 deputados estaduais e 14 federais estão conosco. Administramos 202 municípios com 64 prefeitos e 142 vice-prefeitos. Estamos organizados em 3.225 cidades. Com quatro anos de fundação, o Solidariedade tem a dimensão do Brasil. Parabéns à militância nossa que entendeu a importância desse partido, levantando a bandeira e dizendo que aqui é solidariedade. O Solidariedade é o partido que mais cresce no Brasil. Batemos todas as metas de filiação e atividade da nossa militância. Estamos preparados para as eleições de 2018. Todas as forças políticas do país reconhecem o nosso trabalho. Com você, o Solidariedade será ainda mais forte. Participe da política. Como líder do Solidariedade na Câmara, é minha responsabilidade unir a bancada para debatermos os projetos que serão votados no Congresso Nacional. Mesmo com pouco tempo de partido, já somos 14 deputados que lutam pelo direito dos trabalhadores. A partir de agora, você vai ver o que temos feito para construir um novo Brasil. Eu, além de destinar várias emendas para o Rio de Janeiro, apresentei um projeto que obriga os governantes brasileiros a investir em saneamento básico, para pormos um fim na falta de água e nos alagamentos, melhorando a saúde de todos. Também quero criar o Procon Online, para facilitar o registro de reclamações e proteger o consumidor de práticas abusivas. O Solidariedade sabe que as cidades brasileiras precisam crescer muito em infraestrutura. Um bom exemplo de avanço nesta direção dos municípios é no Ceará. Com o trabalho, temos conseguido realizar obras estratégicas que beneficiam toda a população. Com o Solidariedade, é assim que se faz. A crise não pode acabar com as universidades e a pesquisa científica. O Solidariedade está atento a isso. Com emendas de minha autoria, construímos laboratórios de pesquisas no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre. Também destinei R$ 250 mil ao Instituto Federal do Espírito Santo. Nossas universidades merecem apoio. O Brasil tem hoje 7 mil crianças incluídas no Cadastro Nacional da Adoção. Mas o número de famílias interessadas em adotar é 5 vezes maior. Isso ocorre porque o processo é muito lento e complicado. Para mudar isso, apresentei a nova lei da adoção, que agiliza o processo de adoção no Brasil. Isso é Solidariedade. Com recursos que consegui com a emenda parlamentar, o prefeito João Dado de Votuporanga, no interior de São Paulo, montou um ônibus com modernos equipamentos de atendimento dentário. É um sucesso. O ônibus percorre as escolas e os profissionais prestam atendimento de primeira classe à população. Centenas de crianças já foram atendidas. Esse é o jeito de se fazer política com solidariedade. Temos sofrido muito com a crise hídrica. O problema é uma das consequências da devastação do Cerrado. Precisamos proteger esse bioma, que é o berço das águas do Brasil. Por isso, tenho destinado emendas ao orçamento e apoiadas iniciativas que protejam e fortaleçam nossas nascentes, nossos rios, nossos lábios. Porque água é vida. Como delegado da Polícia Federal, é minha obrigação trabalhar contra a corrupção e o crime organizado. Sou um dos relatores da CPI que investiga a JBS e centenas de políticos. Também defendo a PEC 412, que dá autonomia para a Polícia Federal investigar poderosos. Chega de impunidade. Uma das principais funções de um deputado federal é criar leis. E eu apresentei um projeto prevendo que, para crimes hediondos, o apenado deverá cumprir 70% da sua condenação em regime fechado, antes de receber qualquer benefício. Em caso de reincidência, 80%. Não tem conversa. Lugar de bandido é na cadeia. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Com solidariedade, através da Secretaria da Mulher, tem estimulado o engajamento e a maior participação das mulheres na política. Na última eleição, elegemos prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras em todo o país. E agora, a nossa luta é para que essa participação seja ainda maior e mais efetiva em 2018. Como deputada estadual no Ceará, sou um exemplo do espaço que as mulheres podem ocupar na política. Convido você a estar preparada e pronta para assumir também o papel de liderança na sociedade. No solidariedade, a mulher exerce o poder na plenitude. Como presidente do nosso partido no Acre, tenho recebido apoio e condições para formar uma agremiação renovada e de forte presença feminina. Nossa convenção estadual mostrou que estamos crescendo com qualidade e prontas para lançarmos uma chapa forte nas eleições de 2018. A mulher trabalhadora tem vez, voz e espaço no solidariedade. Nossos temas específicos, como família, combate à violência doméstica e atenção à saúde, fazem parte do dia a dia do partido. Feliz-se ao solidariedade e fortaleça a luta da mulher. Com solidariedade a gente muda o Brasil. O Solidariedade acredita que um dos problemas do campo é a falta de título de propriedade da terra. A frente da Secretaria da Agricultura Familiar e do INCRA, estamos trabalhando na entrega de milhares de títulos de propriedade aos pequenos agricultores e suas famílias. O Solidariedade atua na Secretaria Especial da Agricultura Familiar com o objetivo de democratizar a compra de terras pelos pequenos agricultores. Uma das nossas principais políticas é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ele tem juros subsidiados e só pode ser acessado pelo pequeno agricultor. A Solidariedade se consolida cada vez mais como partido dos agricultores familiares, do Banco da Terra, do Crédito Fundiário e da Reforma Agrária, defendendo políticas de crédito, assistência técnica, acesso à terra e, principalmente, cidadania no campo. Liderou o Plano Safra Plurianual, o novo Crédito Fundiário e a regulamentação da Lei da Agricultura Familiar. Este é o jeito de fazer política com solidariedade. Vamos juntos! Durante muito tempo, os assentamentos da Reforma Agrária ficaram abandonados. Com a nossa nova gestão, chegaram as obras de infraestrutura. Aqui na Paraíba, são mais de 200 poços, trazendo água, dignidade e produção para o campo. Este é o jeito de fazer política com solidariedade. No INCRA São Paulo, estamos executando um grande programa de obras de infraestrutura em assentamentos rurais. Levamos água potável por meio de perfuração de poços artesianos. Outro eixo importante do nosso trabalho é a revitalização das urnas, as unidades de processamento de alimentos. Os galpões estão se transformando em verdadeiros centros de preparação e distribuição de alimentos. Tudo isso é para agregar valor e aumentar a renda do pequeno produtor. Com solidariedade a gente muda o Brasil! A economia brasileira dá sinais de melhora, mas ainda estamos longe de recuperar os empregos perdidos na crise. Temos uma agenda econômica que une trabalhadores, empresários e governo, para reativar as obras paradas e programas que criam empregos e o crescimento econômico. As micro e pequenas empresas formam hoje a base do desenvolvimento econômico brasileiro, responsáveis pela maior geração de empregos no país. Temos que incentivar os micro e pequenos empresários a crescer. Na Câmara dos Deputados, fui relator de importantes projetos nesse sentido. O principal é o que zero todos os custos para a abertura e fechamento das micro e pequenas empresas. O Solidariedade sabe que mais impostos sobre o empresário representam menos empregos para o trabalhador. Uma reforma deste tipo poderá causar a demissão de mais de 2 milhões de trabalhadores só no setor de serviços. O ajuste fiscal é necessário, mas a máquina pública precisa gastar menos e não apenas buscar mais arrecadação. O Solidariedade tem na Fundação 1º de Maio seu grande alicerce. Realizamos cursos de formação política para nossos militantes e simpatizantes. Esses encontros têm a marca do sucesso. Como diretor técnico da Fundação 1º de Maio, faço parte de uma equipe que promove e multiplica o conhecimento da política. Por meio do humanismo e da solidariedade, preparamos nossos militantes para realizarem a transformação social em favor do bem comum. Essa é a nossa missão, preparar cidadãos e cidadãs com consciência crítica nas ações do dia a dia. O Solidariedade representa você, seus direitos e suas conquistas. Você merece um país com mais educação, saúde e segurança. Com a nova lei eleitoral, programas como este deixarão de existir. Mas o diálogo não pode acabar. E é importante que você continue nos acompanhando nas redes sociais e no site do partido. Feliz-se ao Solidariedade! Com solidariedade a gente muda o Brasil!